Salve rapaziada, quem vos fala que é Marco dos Anjos mais conhecido e simplesmente como Meikinolara Isso é a Manuela do Mundo do Trap, David Jones e vários outros apelidos aí pra vocês E hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo, e um vídeo que vocês me pediram bastante pra reagir ao novo videoclipe aí De XXXTentacion, tá ligado? Vamos aí reagir sobre a nova música do XXXTentacion Que leva o nome aí de... eu esqueci o nome da música porque deu uma... Wrong It Back, vem com nóis, cê é doido? O bagulho é o seguinte, a música foi solta no dia de ontem pra gente, tá ligado? E a música é juntamente com o Craig Chen e leva o nome de Wrong It Back Eu já reagei a essa música que na verdade era o áudio, agora eu vou reagir a ela que agora é o clipe Então vem com nóis daquele jeitão, já se inscreve aqui nesse canal, ativa aquele sininho Meu Deus, cuspi no bagulho aqui, ativa o sininho pra receber as notificações de quando soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir nas redes sociais, tá ligado? É muito importante que você me siga lá Primeiro link na descrição, minha música nova, segundo link no meu canal de vlog E terceiro link, cê já tá ligado, ó Esse bagulho lindo aqui, ó Nada mais é do que minha loja de sneakers, ó Aqui ó, tem esse Air Max 97 lá Esse aqui é pronto e entrega, mano Cê comprou, eu mando pra você e é isso, tá ligado? Que amanhã não... comprou antes de meio-dia, eu vou mandar pra você Porque eu tô afim de vender e é isso Porque eu gosto é de tênis de bandidos, né? Na moral mesmo, não viaja de mim não Agora vamos começar com o react aí, que eu tô afim de escutar essa música nova Música aí do Craig Chansons, tá ligado? E do XXX70 Chansons Mas enfim, a música leva o nome de Room Meet Back, official video Já conta aí com 400 mil likes e apenas 6 mil dislikes, né? Sempre tem alguém pra vacar a missão Vamos escutar aí, porque aí... Esse som é agressivo, vem comigo Assim, mano A música, ela é uma música agressiva pra caramba, tá ligado? Tipo assim, a tonalidade dela Bagulho meio assim, tá ligado? Tá ligado? Bagulho meio assim Mas, mano, a música é da hora Se você pegar a tradução, você vai ver também que ela faz um pouco de uso ao videoclipe Mas foi um videoclipe que me impressionou também Mais na parte do final No qual eles aparecem ali No túmulo do X No qual eu já trouxe pra vocês o vídeo no outro canal Eu já pisei lá e tudo mais Então, pô Ficou da hora É uma música legal, tá ligado? O Craig Chansons também tem uma história bem interessante com o X Em relação à amizade e coisas do tipo E, pô O cara pode soltar a música com o X Porque o cara tem uma história também por trás Eu gostei do som Acho o som bem interessante O beat é um beat mais agressivo Me lembra bastante ali o hardstrap do X Quando viralizou pra caramba E, mano, gostei pra caramba do som E, pô, cara Vai valer a pena, né, mano Eu curti pra caramba Achei da hora E essa homenagem final, mano A Phil Tipo, um monte de décadas depois E tudo mais Tipo, foi uma coisa que eu não me esperava Tá ligado? Eu surpreendi pra caramba E falei, pô Foda, né, velho Diferenciado mesmo Mas, enfim Eu curti Eu achei da hora, rapaziada Mas eu quero que vocês comentem aqui embaixo O que vocês acharam desse som aí Do Craig Chansons e do X, tá ligado? Você achou diferente? Chamou bastante a atenção de você? Ficou assim, meu Deus O som ficou legal Ficou da hora Pô, é foda Pra caramba, tá ligado? Gostei do videoclipe Ah, mas eu não gostei disso Isso aqui não ficou legal Eu entendi isso Eu quero que vocês expressem a opinião de vocês aqui no comentário Ela é muito importante Então não deixa de comentar aqui Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou Já tá ligado Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho pra receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá De fato, é um lugar no qual a gente troca uma ideia muito da hora Primeiro link na descrição Vocês já sabem, rapaziada A minha música nova E também o segundo link É meu canal de vlogs E terceiro link Eu tô embolando tudo aqui Minha loja de sneakers Aí, ó Se você comprar lá Eu vou mandar pra você rapidão Porque eu quero vender esse Air Max aqui Porque eu quero comprar outro coloridão de bandido É nóis, tamo junto E até o próximo vídeo